Meu nome é Roselaine, sou agente em Deremias, eu participei do projeto digital. Eu achei importante, assim, porque tem muitas pessoas que não têm conhecimento, né, que vai ser desligada na loja mundial de retinol, de pessoas de idade, que sempre tá passando televisão, de forma que nem sabia, tem pessoas da Bolsa Família que tem direito, que nem sabia que podia estar vindo aqui pros cachos, ou que o caso tinha vencido, então eu achei muito importante, porque tem muitas pessoas que não estavam bem informadas em relação, a gente passando divulgando, a gente passou informação e muitas pessoas procurou o benefício e o direito que elas tinham. Então eu achei bem importante o acesso de casos que eu ajudei ele, que não tinha acesso a... não conseguia, tem o aparelho antena que ele ganhou, só que não conseguiu sincronizar o canal dele, só tava pegando o canal. E eu ajudei ele, que tá se clonizando nesse canal dele. É muito bom você estar ajudando. Tem pessoas que não têm... é... pessoas sozinhas, da mais de idade, né, que não têm muita facilidade, né, é sempre bom a gente estar podendo ajudar, né. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí